Se me ver com mulher feia Eu já plantei a semente Se me ver contando história Quem conta história no mente Quem me vê de cara feia É quem só tem cerveja quente Nada no mundo me assusta Só um cabo por folgado Gosto de ganhar dinheiro Só pra ver o guardado Com esmola todo dia Pra descontar meus pecados Torrasteira e serpente Coração do bravo Compro o reino Até então te troco O reino gado Uma roda tá de truco Sai, você sai comigo Sete copas, vida Tentou na corrida Do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato no estanteio E vou pra cabecinha E a galera grita Gol, vendo a rede balançar Me transformo no menino Quando me pega a paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando manda o coração Na escola do desejo Sou doutor, sou campeão